Olá, eu sou a Elida Lara e seja bem-vinda ao canal. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para você como se faz uma salada de fruta simples e fácil. Gostou da ideia? Então me acompanhe no vídeo. Bom, vou usar essas frutas que estavam na minha geladeira para passar dentro dessa salada. Já estão todas limpinhas e bem higienizadas. A salada de frutas nada mais é do que várias combinações de frutas picadas. Vou estar usando este saquinho para estar guardando as cascas do abacaxi e melão para depois estar usando em sucos que são bem nutritivos. Retirei o suco de três laranjas, acrescentei um pouco de água e coloquei na minha salada. E misturei bem as frutas. Olha que delícia! Agora vou armazenar no pote de vidro e colocar na geladeira. Em pote de vidro tampado, a salada dura até uma semana na geladeira. Vou reaproveitar as cascas e as sementes das frutas e bater no liquidificador para assim estar fazendo um poderoso adubo para minhas plantas. E de todas aquelas frutas, só isso que vai comigo. Se você tem interesse em saber como eu uso esse poderoso adubo nas minhas plantas, deixe no comentário que vou criar um vídeo sobre este conteúdo. E aí, gostou da ideia? Deixa seu like! Isso ajuda a crescer o meu canal e trazer mais conteúdo como este para você. E também, deixe seu comentário. A sua opinião é muito importante para mim melhorar cada vez mais o conteúdo. E se não for inscrito, aproveita e inscreva-se agora no canal e acione o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. E para os meus inscritos, eu muito obrigado por assistir mais este vídeo. E te aguardo no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus